Olá meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Eves, sou o fundador da WVS Interiores. É uma empresa voltada para projetos personalizados. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu quero deixar duas dicas muito top para vocês. Essa dica foi baseada na nossa consultoria de personalizada. A gente viu muitos clientes com a mesma dúvida. WVS, eu tenho um espaço pequeno. O que eu faço para me conseguir ter mais espaço aqui nesse ambiente? Eu preciso pôr uma escrivaninha aqui, mas não dá. A porta bate. Eu vou estar dando essas duas dicas. Dica número um que eu dou sempre para nossos clientes que precisam de um projeto muito específico. E um espaço no ambiente que às vezes não tem como. Vamos criar uma porta de correr? Essa porta de correr ela te dá uma oportunidade, te dá um ambiente mais limpo, te dá uma forma de trabalhar melhor. Porque essa porta ela vai trabalhar no mesmo sentido que a parede. Essa porta vai solucionar uma parte do seu problema. Não vai solucionar tudo. O que vai melhorar é você criar um painel. Agora você vai estar entendendo o que eu estou te falando. Vou imaginar essa porta de correr correndo aqui atrás. Que bacana que já ficou. Você consegue trabalhar aqui na frente desse painel. Consegue pôr uma cabeceira, criar um móvel aqui para frente, pôr a cama aqui para frente, consegue fazer uma escrivania, pôr uma cadeira aqui. Na parte de cima você tem a liberdade para pôr nicho, prateleiras e também um armário superior. Isso te dá muita liberdade. Você ainda consegue ganhar bastante espaço. Mesmo se for um tamanho de 60 centímetros, 40, 90, você pode criar um armário em L. Você já ganha muito espaço. Olha só. Resolve muito dois problemas na porta de correr com o painel embutido. Uma observação que vocês têm que ter. Esse painel, ele tem que ser no mínimo de 15 milímetros. A WVS interiores, a gente sempre utiliza painel com 18 milímetros. Porque vai te dar uma garantia a mais, né? A gente gosta de trabalhar assim. O trilho, ele tem que ser um trilho bom para não te dar dor de cabeça. Porque essa porta não é tão fácil de fazer manutenção. A gente tem que deixar um parafuso bem próximo ali da da onde que a gente faz a fixação dela. Porque se eu precisar tirar aquele trilho e fazer uma troca, eu consigo. A gente tem uma máquina com um bico prolongado que resolve uma boa parte desse problema. Mas enfim. Vamos imaginar que essa porta, na hora que ela fecha, a gente precisa aqui ter uma regulagem bem aqui. O rodízio. E a outra aqui. Porque quando a porta estiver assim, você consegue regular a porta sem precisar mexer nesse painel. A gente fez um projeto que esse painel a gente pegou e pintamos esse painel. Então quem olha assim, vê a continuidade de uma parede. A porta entra, fica muito bonito. A porta entra ali, fica toda embutida. Você vê como se fosse uma parede. Fica top demais. Olha só, gente. Você tem noção dessa dica que eu tô dando? Essa dica é muito importante. Essa dica é para dar chuva de like nessa dica. Então, é... Agradeço muito a você que ficou até aqui. Na parte de baixo aqui, a gente vai deixar um link para nossos outros canais. No Facebook, nossa página de venda. Vamos estar deixando também. Na nossa página de venda, tem um espelho camarim muito top. Para quem gosta de se maquiar, quer uma claridade, uma iluminação correta. Então, nosso espelho oferece isso tudo. Mas, enfim. Segue a gente lá no nosso Instagram também. Nosso canal de Telegram é voltado para quem é uma macinaria ou para quem tem curiosidade, quem tem interesse de saber todo o processo que é feito um morre. Lá você vai ter essas dicas todas. Sem contar que eu tô sempre pondo o nosso dia a dia. E você tem toda essa opção lá no nosso canal do Telegram. Aqui embaixo você pode estar deixando a sua dúvida. Você pode estar deixando o seu comentário. Que em breve a gente estarei respondendo. Abraço e fica com Deus.